Bom, então quer dizer que agora chegamos na hora de fazer uma gestão desse negócio Tentar compreender o que foi mitigado Validação dessa mitigação Tentar essa correção da raiz desse problema Desse problema Que gerou então essa vulnerabilidade Lembrando que tudo, na verdade, é vulnerável Minha máquina é vulnerável, seu celular é vulnerável O YouTube é vulnerável, o Facebook é vulnerável, tudo é vulnerável Essa câmera que você está vendo, que está me gravando, ela é vulnerável Toda tecnologia, ela é vulnerável Mas mitigando essas falhas que levam a essas vulnerabilidades E fazendo uma gestão para que algo assim não aconteça de novo Então é o que vai garantir um pouco mais de segurança sua e minha frente à tecnologia Por isso que eu sou fã do código open source Eu gosto muito porque muita gente vai então localizar pontos falhos nesses códigos open source E eu até coloco aqui todo o meu material Eu estava no GitHub e agora eu estou no Bitbucket Só que o Bitbucket também já está sendo atacado Ah, mas foda-se Eu estou pensando assim, foda-se Porque meu código aberto é código aberto mesmo Meu medo é um dia alguém injetar um malware lá e falar que fui eu, entendeu? Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem E sabe que tem gente que me procura, né? Tem gente que me caça aí Vamos lá E no final de todo esse procedimento eu vou ter uma validação do sucesso disso Lembrando que gerenciamento Gerenciamento Tá ok? Pode levar em consideração também a sua empresa, tá? Gerenciamento de vulnerabilidade, mas como um projeto global Não é esse gerenciamento aqui não, tá? Entenderam? Você como usuário Esse gerenciamento aqui é das organizações responsáveis Que criaram a falha ou que fazem gestão dessa falha Beleza? Bom, na tua empresa Tira o olho desse gerenciamento aí, tá? Desse espaço Gerenciamento de vulnerabilidades na sua empresa como cliente É assim Eu posso fazer um pen test na sua empresa e localizar as vulnerabilidades Termino, tchau Até mais Agora, existe um gerenciamento de vulnerabilidades Onde nós trabalhamos as vulnerabilidades Eliminamos as vulnerabilidades juntos E aí nós continuamos um monitoramento Mas isso é um gerenciamento de vulnerabilidades dentro do cliente É um projeto, tá? Isso aqui é outra coisa Então, a vulnerabilidade deve ser mitigada Detalhes devem ser mais notificados Ah, os clientes devem compreender muito bem essa falha, né? Essa vulnerabilidade Lembrando que Essa falha Na verdade, essa falha Ela é decorrente de uma outra falha E pode ser que a vulnerabilidade aconteça novamente em outro ponto Eu vou trazer, inclusive, nesse vídeo um exemplo Eu vou mostrar que isso aconteceu, tá? E isso é um grande risco Por isso que Todo o processo de mitigação Lá desde a mitigação do passo 3 Tem que ser correto Tem que ir a fundo Não pode ser jogado Porque senão eu lanço um patch hoje Para corrigir essa falha Logo mais na frente eu lanço novamente o patch O que o meu cliente acha? Porra, que o meu serviço O meu produto É um serviço porco É um serviço lixo Microsoft Entenderam a jogada? É, garoto Mais ou menos assim É uma grande crítica, né? A Microsoft Também existem vulnerabilidades, né? Que reaparecem Java Essa minha tosse é o capeta Também tem, por exemplo Vulnerabilidades que reaparecem Isso é profundo Você tem que dar uma olhada no CVE de 2022 Nesse CVE Ele já aconteceu, né? Ele apareceu na versão 9 do Java E apareceu agora recentemente de novo Em um outro ponto Em um outro ponto No meu ponto de vista Para uma vulnerabilidade aparecer em dois pontos do sistema Tá ok? Ou ela não foi Caramba, essa porra Essa câmera invertida Ou ela não foi Corrigida Na raiz Ou alguém copiou e colou código Faltou refaturação de código Engenharia de software Porra, se for engenharia de software Dentro do Java Que é um framework Dos mais respeitados que tem Porra, dá dúvida Agora me deu dúvida Da qualidade daquilo Entenderam? Tá aqui o CVE Aconteceu no Spring 4 Shell Tá ok? De uma versão E eu achei engraçado Que Eu tipo assim Eu fiz um curso, né? De cyber security E um cara Especialista Que trabalha na área Encostou comigo E começou a falar Ah, no trabalho Ah, cara Mete tudo como atualização Que vai dar certo Como solução Porra, não é assim não Essa vulnerabilidade aí Meu filho Só pra vocês terem noção Essa vulnerabilidade É justamente se você atualizar Vocês acreditam? O serviço foi porco aqui Então saiu uma nova versão Com uma vulnerabilidade E que não tava mapeada ainda Né? Porque a gente tinha corrigido Porra Então justamente Na atualização É que o negócio cagou Ctrl C, Ctrl V de código, hein? Lá tem uma aposta Talvez o cara nem olhou O que copiou e colou Só copiou e colou Lá pra poder Matar um requisito funcional Afinal Nós programadores Temos o que? Uma pilha de requisitos funcionais Pra fazer E fazemos requisito funcional Nem olhamos Se estamos fazendo produto ou não É requisito funcional Código Dá uma olhada nesse vídeo aí Esse vídeo Tá no meu livro Tá Tá no meu livro No próximo vídeo Eu vou falar sobre As lições aprendidas E naturalmente É baseado No aprendizado Dessas lições Que nós vamos Amadurecer Até o nosso próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau